Ai, onde é que os outros foram? Eu acho que o Feta pagou todas as pegadas. Meu Deus. Meu pai, meu Deus. É que eu vou encontrar meu pai nessa ilha tão grande? Será que ele tá bem? Nossa, o que é isso? Ai, que susto. Nossa, que sapão. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Sapão, vem cá. Você vê meu pai? Ele é assim, um homem super bonito, sabe? Forte. Ele é policial federal. Tá pensando que eu sou bobo, é? ucci. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti